Olá, olá! Estou de volta com mais um vídeo super especial para vocês e esse assim tá muito especial porque hoje aqui eu vou te falar sobre uma técnica que foi fundamental na minha jornada rumo à aprovação, fundamental na minha vida, mas mais do que te falar, eu também vou te ensinar a aplicar. Então fica aqui comigo que eu tenho certeza que essa técnica vai mudar também a sua vida e aqui gente eu não tô falando só de concurso público não, eu tô falando de vida porque quando eu me deparei com essa técnica eu rompi uma barreira porque antes dela eu me acreditava, eu não acreditava que eu tinha capacidade de passar em concurso público apesar de estudar para passar e isso acontece muito, é mais comum do que a gente possa imaginar, viu? Às vezes a gente acha que é só com a gente, às vezes a gente não tem consciência disso, mas muitos alunos estudam para concurso público mas não se acham capazes de passar e quando você faz isso você tá dando um comando para o seu cérebro, o seu cérebro ele não é bobo, de que não vai dar certo, de que você não vai conseguir passar, então ele não vai te ajudar a estudar. Bem, para quem não me conhece eu sou Adriane Freire, sou auditora de controle externo, sou professora, leciono aí sobre o método mentalidade do aprovado em concursos públicos, em cursinhos preparatórios para concurso público e hoje eu quero te ensinar uma técnica que começou a reescrever a minha história em outro sentido, ela foi tão forte para mim, então mudou tanto a minha vida, fez tanto sentido para mim e eu sei que vai fazer sentido para você, que eu decidi me especializar cada vez mais nesse universo da mentalidade e hoje eu sou trainer em PNL, em programação neurolinguística. Veio aí dessa minha experiência de tudo que eu venho estudando, estudando, estudei e continuo estudando, nasceu o método mentalidade do aprovado. E essa é uma das técnicas, assim, ponto alto do método. Tá curioso? Bem, já contei um pouco sobre ela aí, o quanto que ela foi importante na minha jornada, no vídeo Como Passar em Concurso Público. Se você quiser o vídeo tá aqui embaixo depois, quando você terminar de ver esse aqui, você vai lá e assiste. Essa técnica, gente, vou logo falar dela, né? Vamos ao que interessa. Faltando 40 dias para eu fazer a minha prova, editar o publicado, eu me peguei super ansiosa, nervosa, com o pensamento de não vai dar certo, eu vou reprovar de novo, meu Deus, o que eu faço? Travei nos estudos, eu não consegui estudar. E aí fui atrás de uma técnica que me ajudasse a destravar. E me deparei com a técnica da visualização criativa, da lei da atração. É essa mesmo que você já deve ter ouvido falar, mas que provavelmente você ainda não aplicou essa técnica da maneira certa. E é isso que eu vou te ensinar aqui. Então, quando eu estudei a lei da atração, quando eu estudei essa técnica, eu percebi que ela podia me ajudar. Porque a proposta dela, inicial, é ajustar a sua comunicação, deixar ela harmônica com o objetivo que você quer materializar. Então, ela vem cuidar das suas palavras, pensamentos e sentimentos, deixando isso alinhado com aquilo que você quer materializar. E o meu estava totalmente desalinhado. Na época dos estudos, me preparando para a prova de auditor de controle externo, que eu passei em primeiro lugar. E foi essa técnica que me ajudou, me levou até a data da prova, me ajudou a estudar cada vez mais. Não vou defender aqui, gente. Não vou. E vocês sabem que eu sou super sincera. Não vou defender que basta aplicar essa lei da atração à técnica e não estudar aqui e você vai passar em concurso público. Para. Não. Essa técnica, ela vem como adicional e vai te fazer estudar cada vez mais, vai te ajudar a se manter aí na jornada, você ter insights daquilo que você precisa melhorar. Então, às vezes, falta um detalhezinho para você ser aprovado. E às vezes, o aluno já está cansado. Mas se ele ajustar essa partezinha, ele consegue ser aprovado. E quando a gente aplica essa técnica de mentalidade, a gente começa a ter insights do que que a gente precisa melhorar, o que a gente tem que fazer. As pessoas certas começam a aparecer perto da gente, de verdade, vocês vão perceber isso. Então, confia em mim. E se você já está gostando desse vídeo, deixa seu like aqui, ativa o sininho se ainda não ativou, se inscreva no canal, se inscreva no canal e deixe o seu comentário também. Mas vamos lá. Essa técnica, gente, nada mais é do que você fazer um ensaio mental. Você vai fazer um filmezinho, você vai contar uma história para o seu cérebro. Só que essa história é sobre você. É sobre você sendo aprovado no concurso público. Você vai ser o diretor e vai ser o ator principal, porque o filme é sobre você. Só que aqui nesse vídeo, eu vou fazer uma indução. Lembra que eu falei que eu vou te ensinar a aplicar essa técnica? Então, eu vou aplicar essa técnica aqui em você, vou fazer uma indução, vou contar uma historinha. Vou pedir para você fechar os olhos e confie em mim. Lembra daquela frase, para resultados diferentes, faça coisas diferentes, confie em mim. Aí você vai pegar a essência da técnica e depois você vai conseguir aplicar sozinho, fazer uma auto-aplicação, como eu fiz lá atrás. Eu fiz a auto-aplicação. Só que hoje eu tenho conhecimento da PNL, que lá na época de concurseira eu não tinha. Eu só conhecia a lei da atração. Hoje a gente deixa essa técnica mais forte ainda. Então, como é que ela funciona, gente? Você vai fechar os olhinhos e eu vou contar uma história de você sendo aprovado. Eu vou pedir para você se ver no seu ambiente de estudo e depois você já vai estar no ambiente da prova, você vai fazer essa prova. Eu vou dizer que você está fazendo essa prova e você está com a sensação de que você sabe, sim, responder toda ela. E de repente, depois você já está esperando o resultado e o resultado vai sair, vai ser publicado, o seu nome vai estar lá dentro dos aprovados e depois a gente vai ali até a posse. Então, contando esses filmezinhos sobre a sua aprovação, a gente vai estar dando um comando para o seu cérebro de que sim, você é capaz de passar. E foi isso que aconteceu comigo. Eu ainda, antes de conhecer essa técnica, ainda não tinha contado essa historinha para o meu cérebro de que sim, eu sou capaz de passar, de que eu era capaz de passar. E até então ele acreditava em mim. Eu falei, você não é capaz de passar. Por que você está estudando, menina? Deixa eu te travar aqui nos estudos, porque você não vai passar. Isso vai te gerar ainda mais sofrimento. Então, quando eu apliquei essa técnica, mudou tudo. Eu consegui voltar a estudar. Tive insights de técnicas de estudo que eu precisava ajustar. E isso eu te conto aqui no vídeo que eu coloquei o link abaixo de como passar em concurso público. Se você ainda não viu, depois que terminar, dei uma olhada. Ajustei, consegui estudar até a data da prova. Fiz a prova, passei em primeiro lugar. E a data, eu falo, foi um prazer. presente, né? A data da pós caiu no dia do meu aniversário. Então, vamos lá. Vamos aqui focar no ponto central desse vídeo, que eu quero que você aplique essa técnica. E eu sugiro aos meus alunos, e foi exatamente como eu fiz lá atrás. Antes de começar a estudar, faz a técnica. E não demora, gente. Não demora três minutinhos, tá bom? E sempre que você sentir necessidade, por exemplo, você se perceber, ah, professor, hoje eu tô, me deu uma preguiça, não quero estudar. Aplique a técnica. Nossa, professor, hoje eu tô assim com um pensamento muito negativo, de que não vai dar certo, muita coisa. Aplique a técnica. Em regra, antes de começar a estudar. Mas sempre que você também sentir necessidade. Perfeito, gente? Então, vamos lá. O que eu quero que vocês façam? Eu vou pedir pra vocês fecharem os olhos. Você aí, feche os olhos. Tenta estar num local em que você não seja, que não chamem a sua atenção. Se for possível. Se não for, vai a si mesmo. Se alguém te atrapalhar, resolve e volta pra cá, tá bom? Mas o ideal é que esteja aí num ambiente silencioso e que você possa acompanhar a indução até o final, tá bom? Então, se permita experimentar essa técnica, feche os seus olhinhos que a gente vai começar, tá bom? E eu posso fechar o meu aqui também pra eu me concentrar mais, mas vamos lá. Bem, primeiro eu quero que você respira. Respira, fecha os olhos e respira. Respira no seu ritmo. Deixa o ar entrar. Deixa o ar sair. E bota a sua atenção na sua respiração. Nesse momento, o que importa somente é a sua respiração. Inspira. E expira. E agora eu quero que você se veja estudando no seu ambiente de estudo. Sim, você tá se vendo, você tá estudando. Deixa esse filmezinho rolar aí na sua mente. Esse filme começa com você estudando. Se veja, se veja no seu ambiente de estudo. Como é que é esse ambiente? O que você tá vendo? Você se vê estudando? Qual é a matéria que você tá estudando? O que você tá ouvindo? Se você costuma estudar por videoaulas, você tá ouvindo o professor falando. E o que você tá sentindo aí nesse momento que você tá estudando? Você pode sentir a temperatura do ambiente. E você se vê estudando. E de repente você tá chegando no colégio onde vai ser realizada a prova. Sim, sim, sim. Já tá, já é o dia da prova e você tá entrando no colégio. Você tá se vendo caminhando e você vê as outras pessoas ali que estão aí pra fazer a prova também. Estão todos chegando no colégio. Você entrou já na sala de aula onde vai ser aplicada a sua prova. E você recebe a sua prova e começa a fazer. E durante esse momento em que você tá fazendo a sua prova, você coloca um sorrisinho no rosto. Sim, bota esse sorriso no rosto porque você tá vendo que você sabe responder as questões. Você tem familiaridade com as questões. E você consegue resolver. E isso tá te dando um sentimento bom. Se veja, se veja aí dentro da sala de aula. Veja aí as pessoas que estão aí, todas de cabeça baixa, fazendo a prova. Sinta, sinta como é que você tá se sentindo. Talvez seu coração esteja um pouquinho acelerado porque é um momento único. Você se preparou pra isso. É natural se sentir assim. Mas ao mesmo tempo você se sente bastante concentrado também fazendo a sua prova. E agora você voltou pra sua rotina normal. Sim, você já fez a prova. Como é que é o seu dia a dia? Você tá trabalhando? Você cuida da sua casa? Tá trabalhando em casa? Tá trabalhando fora? Como é que é a sua rotina? Veja a sua rotina. Se veja. Quem são as pessoas que geralmente estão no seu meio? Escuta essas pessoas. Se veja. Sinta o que você sente aí no seu dia a dia. E eu tenho uma notícia pra te dar. Em breve vai sair o resultado da sua prova. Onde será que você vai estar? Onde será que você vai estar quando você for acessar esse resultado? Será que você vai clicar pelo celular ali no diário oficial? Será que um amigo seu vai te contar que você foi aprovado? Como é que será que vai ser esse momento? O que você tá imaginando aí, hein? Pois é. Esse momento chegou. Saiu o resultado do concurso que você prestou. E você vai ali clicar no seu celular. Você vai clicar ali no link pelo celular. Você vai abrir o diário oficial. E você vai ver o seu nome lá. Sim, você passou. Você foi aprovado. O seu nome tá ali pro cargo que você sempre tanto sonhou. Como é que você tá? Como é que você tá se sentindo? Comemora. Comemora. Vibra. Você passou. Deu certo. Vibra. Como é que tá sendo essa sua comemoração? Você tá ligando pra quem? Você quer contar pra quem logo? Quem é a pessoa importante aí da sua vida que você quer dar essa notícia que você passou? Sinta, sinta. Se permita principalmente sentir essa emoção que você tá tendo. Deixa essa emoção vir. Deixa esse sentimento vir. E comemora. Comemora. Porque você é merecedor. Tudo que você fez. Todo o seu esforço que você fez. Valeu a pena. Sinta essa emoção e veja o que que você tá vendo. O que que você tá ouvindo. Seus amigos tão te dando parabéns. Como é que essa cena deixa ela rolar aí na sua mente? E aproveita esse momento. E agora você já tá se preparando pra posse. Sim, você já tá se preparando pra posse. Você tá escolhendo a sua roupa. Qual roupa será que você vai usar? Hein? Abre seu guarda-roupa. Escolhe que roupa que você vai usar. Ou você vai comprar uma nova, né? O que que você quer? O que que você quer usar? Qual é a cor que você quer usar? Sim, escolhe. Escolhe agora. E já é a sua posse. Chegou o grande dia. Chegou o grande dia de você tomar posse. Quem são as pessoas que estão aí do seu lado? Aquelas pessoas que são importantes pra você. Que estão aí prestigiando esse momento único. Aproveita, aproveita e veja o que que você tá vendo. O que que você tá sentindo. Você tá tomando posse, sim, pro cargo que você tanto sonhou. E no seu tempo, eu vou pedir pra você focar de novo os seus pensamentos na sua respiração. Respira, inspira, volta pra cá, pro presente. E no seu tempo, você pode abrir os olhos e voltar aqui. Voltar aqui pro vídeo. E aí? Como é que foi, gente? Queria estar vendo vocês, mas pela experiência que eu tenho com os meus alunos. Muitos se emocionam, muitos choram. Isso é maravilhoso, porque tá ativando ali o emocional. Então, fantástico. Outros não se emocionam. Outros acham bastante novo tudo isso. E a depender de onde você tá, você não... Às vezes não se permite se entregar tanto pra técnica. Mas, independente da sensação que você teve, aplique essa técnica. Quanto mais você estimula, mais chances você tem aí de estimular o teu emocional. Onde tem emoção envolvida, o teu cérebro vai te colocar pra fazer aquilo. Então, quando você dá o comandozinho, dizendo, olha, eu fui aprovado, eu sou capaz de passar. Ele vai te ajudar cada vez mais a estudar, porque ele sabe que isso é importante pra você. Tá bom, gente? Então, apliquem essa técnica. Foi justamente essa técnica que eu apliquei. Antes de começar a estudar, aplicava essa técnica. E eu já me sentia mais animada pra estudar. E sempre que eu necessitava, eu também aplicava essa técnica. É um ensaio mentalzinho. É um filme que você vai contar sobre a sua aprovação. Quanto mais você aplica, mais rápido você consegue ativar o emocional. Entende? Seu cérebro já faz uma associação mais rápido. E essa que é a essência. Não precisa demorar nessa técnica. Como eu falei, três minutinhos no máximo. Ela é super, super já dá certo. Mas tem que ter o hábito. A rotina. Aplicando, aplicando, aplicando. Pra vocês terem ideia, até depois da minha prova. Quando eu fiz a minha prova, eu continuei aplicando essa técnica. E tipo, eu não precisava nem, ah, eu vou aplicar tal hora. Já vinha. Como eu reforcei tanto, já vinha de forma automática. Eu já me via tomando posse. E aí, sendo aprovada em primeiro lugar. Fundamental durante a aplicação da técnica. Pergunta sempre. O que que eu vejo? O que que eu escuto? E principalmente, o que que eu tô sentindo? Meu nome tá na lista dos provados. O que que eu tô sentindo? Pra você ativar. Quanto mais você ativa dentro da PNL. A gente chama isso de sistemas representacionais. Quanto você mais ativa os sistemas representacionais. O que eu vejo? O que eu falo? O que eu escuto? O que eu sinto? Mais você ativa a sua emoção. E é aí que tá a essência de tudo. Certo? Então, apliquem essa técnica. Sob a ótica da lei da atração, ela se chama a técnica da visualização criativa. Sob a ótica da PNL, ela tem outros nomes, mas não deixa de ser um ensaio mental. Então, aplica que eu tenho certeza que vai fazer muita diferença no estudo de vocês. Se você gostou desse vídeo, clica aqui, dá o like, deixa um comentário, se inscreva no canal, ativa o sininho pra receber sempre a novidade aí quando o vídeo sair, porque aqui eu compartilho técnicas de verdade com vocês, técnicas de estudo, técnicas de mentalidade, tudo isso vem pra melhorar o aprendizado de vocês. Tá bom, gente? E se vocês querem conhecer um pouquinho mais de como as técnicas principais que eu usei aí pra passar em concurso público, aqui embaixo eu deixei um vídeo pra vocês checarem e conferirem. Então, beijo grande, aplique a técnica e até a próxima!